O que é a agricultura? O que é a agricultura? O que é a agricultura? Acabo de ver que estava com dificuldades que vira até uma mudança climática e a agricultura na outra que é assequia. Eu não vim de estudar, mas eu trabalhava em equimédia, e eu não tinha que gerar o local. Nos últimos tempos, a chuva era o único grande desafio. Se não sabe, o tempo muda, o clima muda, a chuva vira até a chuva e pouco. Talvez você gasta um monte de dinheiro para produzir. Está faltando a chuva e depois tudo está perdendo. Mas o único mais desafio nos últimos tempos foi pragas, tipo lagarta de cartucho, tataruga, bichos. O trabalho não gosta, o Michelin está se sentindo feliz, está se sentindo bem. O momento que mais gostei é o momento de cuidar o animal. Hora que você tem as comidas, depois que você está com. Não, ele não está fazendo trabalho em conjunto. Ele tem separação para homem e para mulher. todo o trabalho não está... é limpeza, é da comida, todo o trabalho não está fazendo jantar. O desafio que não está enfrentando é falta de chuva, talvez esquece de água, falta de água, chuva, não tem dificuldade com o pasto. E a trucs de energia tem muita água abandonada. A maioria de aí vai abandonada porque falta de água, ou com uma ferramenta ou essa salva. Positiva No quadro da cooperação com a FAO, nós conseguimos desenvolver um projeto de cooperação sul-sul com a China. Esta cooperação permite reforçar a capacidade dos nossos produtores, a capacidade dos técnicos, trazer a tecnologia e a partilha de conhecimento de tecnologia entre a China e Cabo Verde com a ajuda da FAO. O projeto tem um pool de sete experts em diferentes áreas, sobre as agriculturas, gestão de gestão, fertilização, peste e fertilização. Eles começaram com a treinamento para os produtores de árvore e eles estão fazendo treinamento sobre como produzir animais com os materiais que nós temos aqui. Então eles tomaram o experiência que eles têm na China e eles também adaptaram para o Cabo Verde. E esteve na formação, onde que o programa entre cooperação de país sul-sul e país chinesco, Cabo Verde, onde que empreende sobre fertilização de solo, com reconhecimento e também forma de combate bicho, de cartucho de largato. E também nós precisamos fazer um adubo orgânico, muito forte dos animais, para produzir nosso próprio adubo, onde que é mais bom para o terreno. Para o ravageiro, nós falamos com o especialista Roo, sobre a proteção dos vegetais, sobre o uso de péssos para ferromos, mas também de péssos para tráxios alimentares. Então, nós estamos usando o ferromos e o Willi. para que eles possam ver, para que eles possam ver, para que eles possam constatar sobre o terreno, o efeito de utilização de ferromos, de um péssos, sobre a captura dos adultos da chenille legionária de outono. Cabo Verde, a planta de árvore é muito豊富. E a grande quantidade de árvore, comoервos e as找rais, mas, a parte da árvore é utilizado para evitar quebra-se desagrado e adorado. e a produção de salão de salão e quando fornecer a salão de salão e depois de salão de salão e depois de fazer hiver nas coisas e depois de fazer hiver com a salão e depois de fazer hiver com a salão e depois de dar uma coisa que me dá a forma de ser uma coisa de se transformação é bastante aproveitador para não criar o salão E pronto, já o que se botar animal? O Catar está queijo, monta lixo, monta residui, vou apoiar a data fora. Já lidan a aproveta tudo que se… A China União Europeia de Nanceón Fogo de Agricultura Páfora de Cais Fogo de?, Nanan, administração de direção em se activar a análise de nutrição e contribuinte paraہ요 e mudançar a economia para melhorar a agricultura e a alimentação O sistema de desenvolvimento da agricultura, da agricultura e da agricultura. Eles estão procurando com os olhos de Cape Verde, trazendo a chinesse de conhecimento. Para mim, isso é único, isso é muito importante. Porque países que enfrentam uma situação parecida, e eles encontram uma solução possível, eles estão compartilhando, trabalhando dia por dia, por três anos. A minha cultura é de enriquecer mais a minha formação. Essa oportunidade é para fazer curso veterinário. O meu sonho é para a minha própria vida, para produzir plantas, para ser a chefinha cagaça. A agricultura, eu queria ter a oportunidade de mostrar ao mundo fora qual é a importância, qual é a vantagem, porque eu tenho nada a mais saber como produzir de boa, tem de boa, banha de boa. quando eu tiver uma própria vida de boa, tem de boa, sabro Örgurio, então sempre percebi-lhes não tem preocupação do mundo fora. Mas além disso有ido, Obrigado.